A perseguição religiosa no Brasil já começou, querem calar a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho avisado que isso ia acontecer e já está começando. A página oficial da TV Nossa Senhora de Fátima do Facebook foi invadida. Também foram invadidas as páginas Família Sagrada Face, a outra TV Nossa Senhora de Fátima, Igreja Católica Doméstica e TV Criança Católica. Eu avisei que ia ser guerra, avisei que iam nos perseguir. Nós denunciamos a falsa igreja. Primeiro nos desacreditaram. Primeiro simplesmente fizeram uma campanha de calúnia e difamação contra nós, paróquias afora, comunidades afora. Depois disso nos censuraram no YouTube e no Facebook. E agora derrubaram as páginas e invadiram as páginas. Eu pergunto a quem interessa calar a TV Nossa Senhora de Fátima, a paróquia Sagrada Fast Tours, a verdadeira igreja católica apostólica romana, que agora está nas casas, nas igrejas domésticas. A quem interessa isso? Quem é que está pagando para isso acontecer? Quem é que está contratando hackers para simplesmente invadir as páginas? Estão se incomodando porque nós denunciamos a mentira e falamos a verdade. É isso que está acontecendo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar porque a guerra contra a igreja verdadeira começou. Mas se você é de outras igrejas, não pense que você vai ficar de fora. Só está começando e vai chegar na sua igreja também. O Facebook já foi avisado no início da semana. Tem três dias para resolver o problema, mas se recusa a resolver. Nós já estamos com uma semana de invasão e nada deles resolverem, apesar das denúncias. Estou procurando a polícia e o Ministério Público para resolver esse crime cibernético. Não pense que isso é só conosco. Isso vai chegar em todas as igrejas. Por isso, compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder para conscientizar a todos que a perseguição hoje está começando conosco. Tem gente por aí se rindo disso. Riam como hienas, porque logo será a sua igreja que vai também ser perseguida e tirada fora do ar. Isso só começou. É só o início da perseguição religiosa no Brasil, como já tinha sido avisado que ia acontecer aí, inclusive, por políticos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é hora de nós entrarmos em oração e reagirmos, divulgando esse vídeo ao máximo. Não vão nos calar. Nós vamos continuar denunciando as heresias. Vamos continuar anunciando o fim dos tempos, o apocalipse. Nós vamos falar das profecias. Vamos falar da igreja verdadeira e da verdadeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vão poder calar a verdade. Quem luta contra Deus está fadado ao fracasso. Quem luta contra Deus será derrotado. Você pode esperar a justiça divina sobre quem está fazendo isso. Apoie a liberdade religiosa. Hoje somos nós, amanhã serão todas as igrejas. Deus é por nós. Rezem por nós. Professor Emílio Parco Leigo da Paróquia Sagrada, frase de Tours, maio de 2024. Tchau, tudo.